Hoje eu vou falar um pouco sobre o medo de fazer erros quando você está aprendendo uma língua. Vamos dizer que você fala já um pouco de inglês, porém, você não tem muita confiança no seu inglês e você tem medo que o seu sotaque é péssimo, que seja péssimo. Então, você evita, infelizmente, conversar com pessoas em inglês. Porque você acha que tem que melhorar o sotaque antes, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que melhorar o nível geral em inglês antes de conversar em inglês. Ou seja, qualquer outra língua, pode ser, se estiver aprendendo espanhol, francês, chinês, seja o que for. É uma questão realmente de gosto pessoal. Se você gosta de falar com pessoas em outras línguas, quando você ainda está aprendendo a língua, eu acho que não tem nada de errado. Se você não se importar de cometer erros e vai em frente, ótimo. É um bom exercício conversar com outras pessoas, mesmo quando você está no nível básico. Porém, tem muita gente, e eu respeito isso completamente, que não se sente confortável ao falar, ao conversar em uma língua, quando está ainda aprendendo o idioma e se sente ainda em um nível básico e ainda também talvez acha que o sotaque ainda não é muito bom, que a pronúncia das palavras ainda precisa ser desenvolvida, melhorada. Então, no fim, eu acho que realmente é uma questão de gosto pessoal. Se você quer ou não aprender, conversar bastante com pessoas que falam a sua língua, se quando você está ainda aprendendo. Para mim, pessoalmente, eu gosto de fazer isso. Quando eu começo a aprender uma língua, mesmo se eu sei umas cinco frases, eu gosto de ir e tentar ter uma mini conversa com uma pessoa, porque é legal, pelo menos assim, ter um feedback da pessoa, a pessoa que pode te dizer, ah, o seu sotaque está bom, ou precisa melhorar, eu não entendi nada. Ou as pessoas podem te contar também, ah, você falou uma palavra aqui que não é mais utilizada, ou essa expressão não é mais utilizada, talvez você usou um programa que é meio velho, então, usando a expressão arcaica da língua, entendeu? Então, eu acho importante... Então, na minha experiência foi bacana, ou é bacana ainda, porque eu ainda continuo fazendo isso, geralmente. Eu não sou muito tímido, e não tem nada de errado em ser tímido. Tem muita gente tímida que aprende línguas e fala muito bem em diversos idiomas. E eu acho que é útil tentar conversar em diversos idiomas. Porém, se você não gosta, tudo bem. É o meu único... Eu acho que o único... Não problema, mas a única desvantagem é o fato que, sendo este o caso, é um exercício a menos que você pode fazer ao aprender um idioma. Porque eu acho também um bom exercício. Vamos dizer que você já está num nível básico, então você já consegue se comunicar um pouquinho. É um exercício legal tentar formular frases e essa tentativa de se expressar eu, pessoalmente, acho que ajuda no aprendizado. Pelo menos por experiência, eu sinto que me ajudou sempre a melhorar um pouco. E também... E fora também o fato que eu já falei sobre a pessoa te dar um feedback e te ajudar em relação à língua. E também você pode desenvolver uma amizade com a pessoa se você bater um papo com ela e tudo mais. Mas se você for uma dessas pessoas que não se sente confortável em conversar com uma pessoa, a não ser que você... Até ou antes de alcançar um nível alto, um nível avançado na língua, um nível semifluente, tudo bem. Porém, aí é importante achar outros bons exercícios e, essencialmente, compensar pelo fato que você não gosta de conversar com as pessoas até atingir esse nível alto. Eu acho que daí é muito importante tentar escrever o máximo possível. Lógico, se você ainda está num nível básico, fazer bastante exercícios, ler bastante, tentar ler bastante no início, num nível básico, escutar bastante áudios. No início, pode ser desses livros, sabe? Esses livros que eu tenho aqui, sei lá, Teach Yourself. Tipo, fazer bastante desses exercícios depois, quando você chegar num nível mais avançado, começar a ver vídeos, filmes, e daí escutar a rádio, talvez, e ter bastante exposição à língua. Porque daí você consegue, você vai conseguir chegar nesse nível mais fluente e daí começar a conversar com as pessoas, começar a conversar, desculpa, com as pessoas também. Isso é importante. Tchau.